Nós estamos aqui Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha, ó Deus, venha, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Nós entendemos nossa adoração a Ti, Senhor Porque nós queremos a Tua presença, aleluia Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar Oh, aleluia Senhor, assim como a igreja de atos dois Que não possamos ser cheios da Tua presença Cheios da Tua presença, Deus Teu é o poder pra sempre, amém 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 Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar Senhor, ainda que nós não tenhamos nada Mas se tivermos a Tua presença, nós seremos completos, Senhor Nos incendeia nessa noite, nos enche neste lugar Pai, nós queremos sentir a Tua presença, a Tua graça, a Tua glória que desce sobre nós Tua glória que desce sobre nós Aleluia! 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 A Tua presença! Obrigado.